Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Loto na Lagoa Loteria, na Avenida Cis Brasil, bem pertinho da rodoviária. A Lagoa Loteria Augusto Santos César, o CIEP, fica na rua Oscar Matzenbacher, com a Flores da Cunha. O evento é aberto ao público e pode ser visitado por toda a comunidade.